Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 26 de outubro, quarta-feira, e aqui mais uma vez nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Já está chegando o finalzinho do nosso mês, estou muito, muito feliz com cada pessoa que mandou sua fotinha, com cada mensagem deixada aqui no final do programa, me alegro, me alegro com você. Eu digo que o programa tem toda essa beleza, a beleza da palavra, porque você está aí sempre aberto para ouvir, essa é a grande diferença. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, acreditando que Deus está falando conosco, e não a palavra é para fulano, para ciclano ou beltrano, não. A palavra primeiro é para mim. Então vamos ver o que hoje a palavra vem nos dizer. O Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, Junto com todos os profetas no reino de Deus, E vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente, do ocidente, do norte e do sul, E tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros. Há últimos que serão primeiros. E primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, já continuando nesta temática da parousia, dos fins dos tempos, da realidade do céu, Chegam para Jesus e fazem uma pergunta. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Não sei se você conseguiu perceber. Jesus não responde. São poucos os que se salvam. Então, aqui, Jesus deixa como que vago a resposta. Ah, são muitos os que se salvam. São poucos os que se salvam. Mas por que Jesus não responde? Porque não é isso que é o ponto central. O ponto central é poder saber como é que se salva. Qual é o caminho que eu tenho que fazer para ser salvo? Entende? Não vai me adiantar nada saber se muitos serão, se poucos serão, a quantidade que serão. Então, a pergunta que é feita, na verdade, fazem uma pergunta para Jesus. Jesus responde aquilo que nós devemos saber. Olha, vocês correm o risco de não se salvar se vocês praticarem a injustiça. Então, aqui fala, não sei de onde sois, afastai-vos de mim em todos vós que praticais a injustiça. Mas eles falam, mas eles falam, mas Senhor, como não nos conhecem? Nós bebemos, nós comemos diante de Tito, ensinaste em nossas praças. Mas preste bem atenção. A salvação não vem ali desse comer e beber diante de Deus. E aqui podemos, talvez, pensar na questão da... Nós fomos à missa. Nós comungamos. E Jesus está dizendo o quê? Não é isso. Vocês precisam buscar a vivência justa. A salvação, ela não está na prática de atos religiosos. Agora, o que eu quero que você entenda aqui, não é que os atos religiosos, eles são dispensados. Na verdade, o que nós precisamos entender é que os atos religiosos nos levam ali na busca de uma vivência do caminho do bem. Entende? Quanto mais eu estou ali, né, participando da missa, ouvindo a palavra e aprendendo da palavra e fazendo a experiência do amor de Deus e sentindo Deus comigo, eu vou à missa, me abasteço e falo, olha, eu preciso viver isso. Levo uns puxões de orelha. Ali, eu começo a buscar uma vida justa. Agora, o problema é quando muitas pessoas, elas vão viver uma fé, onde ela vai à missa, o que ela escuta entra por aqui, sai por aqui. E aí não tem mudança nenhuma. Entende? Não tem mudança nenhuma. Não pode acontecer isso. Porque se nós praticamos a injustiça, ali, nós não seremos dignos de estarmos junto de Deus. Hoje a palavra vem dizer exatamente isso. Nós não precisamos saber se são poucos ou se são muitos. E eu prefiro acreditar que são muitos, porque eu acredito na misericórdia de Deus e acredito na conversão dos homens, mesmo que seja no último minuto. Né? Mas não importa pra mim saber se são muitos ou se são poucos. O que eu preciso entender é que na minha vida a salvação acontece conforme eu viver e praticar a justiça. Quando a gente pega a primeira leitura de hoje, e eu quero, faço questão de pegar, porque a primeira leitura de hoje, ela vem trabalhar um dos mandamentos, um dos dez mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Então, é como se a palavra já estivesse dizendo pra nós, a vida justa está na nossa capacidade, né? De colocarmos em prática os mandamentos. Hoje, né? A palavra está ali elencando o mandamento do pai, do honrar o pai e a mãe. E honrar a gente precisa entender que é o cuidar, no momento que eles mais precisam. Proporcionar e oferecer a eles, né? Tudo aquilo que é necessário para a sua saúde, para o seu sustento. Entende? Eu costumo sempre dizer que chega um momento na vida em que os filhos se tornam pais dos pais. Entende? Em que os filhos vão ter que dar bronca no pai, ó, não é mais criança, né? Inverte, tem uma inversão, né? Em que os filhos ali vão ter que, em alguns casos, até dar banho, levar ao médico. Quem fazia isso com o filho era o pai e a mãe. Inverte. O problema é que, quando acontece a inversão, muitos não querem assumir essa lição. Feliz do filho que consegue fazer isso. Feliz do filho que consegue fazer e fazer com amor. Fazer com amor. E uma outra coisa que é muito interessante é que esses pais que se tornam filhos não são filhos fáceis, não. Tem alguns que são teimosinhos, difíceis, né? Mas ali, aquilo é para podermos exercitar também o dom da paciência. O quanto eles foram pacientes conosco, né? Quando nós éramos pequenos. Então, a palavra de hoje está dizendo, olha, cuida do teu pai. Cuida da tua mãe. Ofereça para eles o que for melhor. Então, vamos juntos rezar e pedir a Deus a cada dia a graça de conseguirmos viver uma vida justa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.